Olá galera, todo mundo sabe perfeitamente o que é capital de giro no Brasil ou a falta dele, onde aperta é o tendão de aquiles de todo empresário na verdade você deveria parar para observar que esse não é o problema eu vou te mostrar, aqui nos Estados Unidos a gente chama de cash flow então eu fiz aqui uma operação nesse quadro, deixa eu sair da frente para vocês verem onde eu mostro uma empresa americana, essa aqui é uma empresa americana está ganhando apenas 10% de lucro, então eu mostro a empresa aqui então assim, se a gente for escalonar esse lucro de 10% em 10% convida seu amigo que é ser empresário, que é ser empreendedor, dono de quioste, de botequim isso aqui não é para empresário grande não, porque eu nem fiz o cálculo para empresário grande é para você pequenininho mesmo, que mais sofre olha ali comigo, se eu for aplicando 10% em 10% de lucro em uma empresa que é pouco, é pouco você vai reaplicando esse capital, então sua empresa é uma simulação gente ela começa com 100 mil, vende os 100 mil, botando 10% de lucro vai ter 110% e sucessivamente você vai crescendo, seu capital aqui nos Estados Unidos vai crescendo o que não acontece aqui nos Estados Unidos? o governo ele não mina as empresas, ele todo mês não fica te batendo tomando seu dinheiro cobrando os impostos, ele vai esperar você trabalhar o seu cash flow, o seu capital de giro até o final do ano, que nessa simulação, chega de pertinho para você mostrar para eles no fim décimo segundo mês, a gente vai ter 313.842 como é que funciona o sistema de cobrança de tributos aqui nos Estados Unidos? aqui nos Estados Unidos, eu vou ter uma tributação da seguinte forma eu vou deduzir o meu capital principal, o meu 100 mil, ok? que vai me sobrar em 213.842 e vou pagar 20% de imposto o que nessa simulação sobraria no bolso do camarada, pagando todos os impostos 271.073, o que não é uma verdade, porque eu tenho uma outra prerrogativa se até aqui no décimo segundo mês, que eu reformar minha empresa eu comprar carros para minha companhia, eu investir nela de qualquer forma, eu abato desse capital diminuindo o meu lucro líquido e vou pagar menos impostos então ao invés de eu pagar aqui, que foi mais ou menos 40 e tantos é mais ou menos 42 mil de imposto, eu iria pagar menos 30, 20, depende de quanto eu reapliquei o capital dentro do meu próprio negócio, entenderam a lógica? o governo deixa eu trabalhar com dinheiro que, teoricamente, seria do governo é porque ele quer empresa forte, empresa forte, empresa muito empregada empresa faturando já nos Estados Unidos, já no Brasil, eu fiz uma simulação aqui eu botei só 10% de lucro o Brasil, avanha aqui, mostra aqui, eu botei 20% de lucro e fiz a mesma coisa, reapliquei os 20%, só que no Brasil, no simples o melhor cenário, o melhor cenário, o melhor cenário, o cenário Dilma entendeu? eu tenho 20% de lucro, eu teria 12 mil mais aqui porém me cobra 10% de imposto então eu tenho 10% então eu reaplico de novo, 20%, quer dizer, o capital está engordando menos 10% de imposto, me sobra 116 aí eu boto 20% e fui fazendo a simulação ganhando 20% e pagando 10% do simples simples federal, o melhor sistema existe no Brasil, perfeito feito para você empreendedor no final, você vai sair com o lucro você vai ter 251 mil, você ganhou 151 mil é um pouco menos do que o americano mas eu estou falando que o cara ganhou o dobro se a gente inverter os valores, se o americano estivesse ganhando 20% ele fecharia o ano com 100 mil que ele começou ele fecharia com 791 mil menos os impostos que seria sobre o liquido então aqui eu tirei o principal e ele chegaria aqui com esse número menos o principal na verdade ele chega com 8, 9, 1, 6, 10 e tem que pagar os impostos eu vou fazer esse cálculo, chega a ser ridículo, né? eu não preciso fazer mais nada o cara já está com 891 mil no bolso dele ele tira o capitão principal dele ele continua agora e vai embora é porque tem pessoas que não sabem policiar todo o dinheirinho delas no Brasil, se eu botar esse cara com 10% igual a gente fez no americano quando eu comecei, sabe o que acontece? ele termina devendo ele termina com 88 mil 638 desafio qualquer contador a dizer que eu estou mentindo se ele tiver só 10% de lucro líquido reaplicar esse lucro líquido porque é o seguinte o cara mete 50% sobre o produto mas é tanta despesa são tantas contas para pagar no Brasil se sobrar 10% de lucro líquido para ele ele reaplicar ele tem um imposto que insiste sobre o faturamento bruto do simples 10% no final ele sai devendo ele perdeu 12 mil por ter sido empresário por isso que tem tanto empresário quebrando no Brasil eles não entendem porque eles não fazem essa matemática minuciosa mas eu entendo muito bem o que estão fazendo com o nosso povo e aqui nos Estados Unidos é essa coisa absurda por isso que tem muita gente que sabe lidar com contas e fica rico nos Estados Unidos entenderam?